Senhoras e senhores, meu gaiteiro de milhões, que participou de vários programas de televisão. O nome dele é Arthur Calgaro, da dupla Teixeirinha e Calgaro. Calgaro e Teixeirinha. Tanto faz, explodindo no Brasil inteiro. Diretamente de Alegrete para o mundo, cadê o grito da galera aí? Alegrete! Alegrete para a galera aí!